E agora é um leão, dois, se não quer dois, toma dois caras aí, meu amigo. Não quer dois? Tom, toma. Tá, sem desculpa pro mobile. Vamos ver se ele é brabo mesmo, ou se ele é gogózudo, porque o gogó dele é grande. Eu nem conheci cara aqui, mas já virou meu super amigo, já vou até começar com ele. Mentinho. Já morreu o caralho. Agora ele segura o peitão, mano. Quando ele segura o peitão, já era, mano. Pô, mal começou, cara, já, já. Essa Fanta aí, eu vou fazer vídeo nele. Faz vídeo. Gravado. Essa Fanta é ovo. Vai, Fanta, não mostra que você é o suco não, hein, mano. Não é massa. Oi? Gelo na cara, corre, corre. Vamos dar um desafio pra ele, mano. Será que ele faz... Mil de dano? Mil de dano. Teve um rapaz, cara, que me marcou, eu não vou falar quem que é, ele é novo, tem 13 anos, parece. Ele me marcou no Instagram, nos stories, falando pra me dar uma chance pra ele. God, me dá uma chance de entrar no competitivo. Todo marrentinho, assim, ó. De entrar no competitivo, porque eu quero ser jogador profissional. E falando assim, né? Aí, no finalzinho da marcação, ele falou assim, ó. Que meu sonho é entrar na, 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 na Luz Grande, na Láudia, como você falou assim, ó. Tá lá, Luz Láudia. É que é uma oportunidade na Goda, ou o que é? Não. Caramba, é o Russo do caranguejo. Ó, geludo, é geludo, né? First Blood. Ele não queria dois. Ele não queria dois? Toma. É? First Blood. Toma, no soco. No soco. No soco. Eu até sei o que ele quer fazer. Ih, achei que eu não soco. Laguei, laguei. Isso aí graça, mano. Ele fez 600 de dano. Mas joga bem. Mas o gogó dele, mano. Joga bem assim, o gelo dele é bom. Pelo menos não veio do formulador dele. Vou colocar o leozinho pra expectar agora. Mas é... Fantaguada. É, ele levou pro coração, né, mano? O que acontece? O fanop, concorda comigo, fanop. Eu tô jogando. Eu tô jogando. Aí, eu tô... Beleza, morri, tal, tal. O cara quer me dar uma dica. Beleza. Quando a pessoa tá olhando, assistindo, é fácil dar dica. É, é. Entendeu? É fácil. Mas quando você tá... Você consegue pensar mais, né? É, você consegue pensar mais. Mas quando você tá lidando, adrenalina, jogando... Mano, é outro instinto de jogo. Entendeu? Vamos, vamos, ter lá o Fanta. Mas dependente disso, não era pra ele falar aquilo, tá? Eu não tinha necessidade... Ah, não. Ele pegou pesado, é louco. Ele mexeu na ferida, mano. Dependente do que aconteceu, mano. Você podia chegar amanhã dele, mas não era pra ele falar aquela parada, tá? É, ele tocou na ferida mesmo, tá ligado? Caramba, a foda tá atacando já o plano. E mandou, mandou em caps lock ainda. Mandou em caps lock. Não tem caps lock, cara. Mano, se o cara é dois emuladores e o cara tá deserto, mano... Mano, eu tenho que coxar, porque de longe o cara vai mandar uma bala só. O que que você quer, ô? Nossa, tô muito lagado, mano. Luiz, tá feijando o turão, mano. Eu abstei no capo de capa, deixa eu falar pra tu. Mano, vai. Ali, bom. Acesse a porra dele, ô, dozinho. Não, é, eu sei. Toma. Acesse a desgraça da minha marinha. Nossa, mano, ele vai perder com zero de dano, mano. Mas o cara levou uma lapada de 7x1. Depois do nada, o cara virou um monstro, tá ligado? Trocaram de conta aí, hein? Foi o emulador que ele teve na sala. Não, mas o Luiz vai contra o emulador de boa, tranquilo. Tá, mas passou o emulador muito bom, né? É, eu saí com o cara com um reddit brabo aí. É. Ó, deu o dano. Deu um capa. Toma. Olha que parada. Perdeu, meu amigo? Ele pega a pilha, ele pega a pilha. Não, tá ligado. Vai acabar esse x1, o cara vai falar. Mago de zoeira, você chazã é de boa. Mago de zoeira, mano. É a coisa de jogabilidade mesmo. Fala uma coisa de ping, jogabilidade e tal. Vai acabar o x1, o cara vai falar que tá largado. Ô, eu fico imaginando o dia que ele perdeu o coca, mano. Nossa, sei né? Nossa, foi 7x4, 7x3, 7x2. Por aí, mano. Não foi mais de 7x5, cara. E ele foi porque tinha mexido em um lado ainda. Quando mexer no lado ainda não tem 3 segundos, não. A gente já nem ficou mexendo mais, muito mais na essence, mano. Isso é louco. Olha isso, cara. Queima a roupa, quase. Aí, tipo, acho que ganhou dele, sei lá. Aí, tipo, começou a zoar. O cara perdeu, tipo, vai perder uma agora. Não, não vi, não. Acho que era o Aquiles, não era? Não. Não, não era o Aquiles, não. É outro, né? É. O Nagorno é o feio dele. O Nagorno é o feio. Só montaria pra vender uva. Ele parece que vende uva, tá ligado? Esse cara. Ele vende uva. Nas horas vagas vão ser farinha. Oh! Oh, Lucas. Oh! Mano, a diferença, galera. Pode ver, o Lucas ele só foi só de desert, mano. Ele não puxou a P40, mano. É, agora puxou nenhuma, não. Não puxou a P40. Ah, ele matou ainda e jogou um gelinho em suplim, ó. Mano. Era uma forma botar meu primo aí. Não precisa jogar ontem. É, é bom sim, mas pô. É, ele é bom, mas vai pegar os caras que querem pular pro player no bagulho, mano. O cara pode ser bom, mano. O cara quer pegar logo dois pro player pra jogar, pedir. Coloca os dois melhor aí, God, contra mim. Hã? Só que o cara já começou meio humilhando, né? Não, não é pra caralho. Não, não é pra caralho, né? Certo, é um. Brasil e Alemanha. Oh, oh, God. Essa aqui, ele matou uma. É só uma aqui. O que ele fez, ele vai postar no Insta, tá? Rasgando, né? Ó, ele não deu K pro Luiz caindo reto pra ele do alto, mano. Não tem como, não, mano. Vai tomar uma lapadona, que aí vai voltar triste. Toma. Mano, pode dar ban no Fanta aí, pelo amor de Deus. Que louco, só o suco de Tang, mano. Só o suco. Só o suco. Só o suco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma